E fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos e o milagre aconteceu na Fazenda Bento Brasil, na verdade na família Bento. Brandon Bento e Júlia conseguiram alugar um apartamento e ficaram, finalmente, longe da Fazenda. Cadê a música, DJ? E lógico que eles foram levar o papai Bento para conhecer e dar aquele pitaco, porque pitaco da mamãe Bento nunca pode faltar, não é mesmo? Então os papais Bento entraram e logo mamãe Bento fala, nossa, é só um pouquinho menor do que os hectares da Fazenda. Mas que tanta ironia, hein, minha senhora? Guarda essa piadinha para si, tá tudo certo. Close na cara da Júlia que acabou de engolir um belo sapo bem gordo, diria. E pensam que o veneno da mamãe Bento acabou? Estão bem enganados, fofoqueirinhos. Ela ainda disse que se sentiu claustrofóbica lá dentro por conta do tamanho minúsculo. E já na cozinha, o filhinho da mamãe pergunta e aí, minha gente, vocês gostaram? Como é que tá? E olha a cara dos papais Bento, sorriso amarelo que fala, né? Papai Bento falou que sentiu falta de janelas e mamãe Bento se preocupou com o incêndio, já que eles estão no sexto andar e não tem nenhuma janela que abra. E depois que os pais botaram todos os defeitos possíveis no apartamento, o bebê Bento disse que já assinou o contrato de aluguel. Ou seja, não há o que fazer. E isso deixou o papai Bento bem chateado, viu? Já que ele não foi envolvido nisso. Ele tem certa experiência na vida, no assunto e por não ser envolvido no assunto, o papai tem certeza que Brandon Bento está sendo manipulado com força pela Júlia. Ah, mas e quando ele faz os gostos da mãe porque ela chora? Isso não é manipulação? Mas enfim, o bebê Brandon se sentiu culpado por não envolver os pais nessa decisão, minha gente. Ele não sabe se ajuda os pais com a fazenda ou se faz a Júlia feliz. Eu só sei que eu não quero estar na pele dele não, viu? Nem de um lado, nem do outro. Agora comentei aqui o que vocês acharam da decisão do Brandon, madura ou meio madura, hein? Comente aqui que eu vou adorar saber. E para fofocas quentinhas lembre-se do quê? De se inscrever aqui no canal, ativar as notificações porque tem fofoca quentinha de segunda a sexta às 8h15 da noite e você jamais vai perder, não é mesmo? E a gente se vê quando? Na próxima fofoca. Tchau! Tchau!